Olha a doizinha, lá na cozinha, eu toco pra você, vem cá pra mim Com a galera, o som tá bom, o som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o som tá bom, o som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim 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 Eu toco pra mim na personagem, Gruba Impreza, razem z Pure Events Group zrobimy mega rozpierduchem. I zapraszam Ciebie serdecznie i twoich przyjaciół na Mega Impreza!